Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, não há estrelas no céu, mas se isso não for amor, o oceano é rei, amor, tudo bateu, amor,, se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Nós estrelas no céu As alunas não podem ir ao mais Se isso não for amor Pois a mão é real Toda de um homem Se isso não for amor